Galvino de Atalá e Parito do Pandeiro, com amigos da embolada É isso aí meu amigo, vamos cantar pra ver o Brasil, vamos lá Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Vou pegar outro caminho e vou curtir numa festa Pra viver com quem não fecha, pra sentir medozinho Sem amor e sem carinho, me veio abandonado E eu não fiz nada errado, e ela que me abandonou E ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Ela já está com alguém, tem outro no seu caminho Sou eu que estou sozinho, tô aqui, tô sem ninguém Eu vou arrumar o pavor, tô bem É pra viver do meu lado, é viver abandonado Assim me disse, vou Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Foi ela que foi errado, que eu sempre me dei carinho Dei amor e dei beijinho Sempre fui apaixonado, fiz bacana e errado Ela que fez o horror, e ela não sabe o pavor Que fez por ter me deixado Ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Foi a danada, foi embora, deixou minha moradia Viajou, ontem meio dia, que já tá em outra flora Vai chegar a zero hora, é amanhã em outro estado E eu ficando abandonado, muito abrigado E ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado E ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado E eu tava desconfiado, e o cabo foi tão errado Ela pegou e me carregou E ela não sabe o pavor Que fez por ter me deixado E ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado E ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado Eu sempre me tava cheiro, dava amor, dava carinho E eu nunca vi que sozinho Minha é de seu travesseiro Para fazer determere, perderam, que eu tenho punhado E ela disse que eu fui culpado Mas foi ela que calcou E ela não sabe o pavor, que fez por ter me deixado E ela não sabe o favor, vem poder me queixar Eu não sei onde ela tá, também eu quero saber Eu não olho assim porque, você pode perguntar Se alguém me perguntar, eu vou é ficar calado Que eu sou já um enchefrado, e o carro que me tirou E ela não sabe o favor, vem poder me queixar Ela não sabe o favor, vem poder me queixar Ela foi descarada, que eu tava viajando E ela ficou perturbando, tá indo pela casada Bebe-me embriagada, ficou com o peixado Eu não quero ela ao meu lado Nem aqui, nem de outro centro E ela não sabe o favor, vem poder me deixar E ela não sabe o favor, vem poder me queixar Nem ligo e nem tô ligando, nem tô ilando, nem ligo Ela dizendo eu consigo, consigo, tô viajando Ela pega me ligando, me deixa invocado Meu celular desligado, foi assim que ela deu E ela não sabe o favor, vem poder me deixar E ela não sabe o favor, vem poder me deixar Ela não sabe o favor, vem poder me queixar Ela quer viver sozinho, e ela viver sozinha E que a mulher quando é galinha, não merece meu lado E eu não quero tá perto, nem quero tá do seu lado E botei com o tóxido, o pai dela o rato O outro e sete trouxou, e ela não sabe o favor, vem poder me deixar Ela não sabe o favor, vem poder me queixar Ela não sabe o favor, vem poder me queixar Ela não sabe o favor, vem poder me queixar E ela não sabe o favor, vem poder me queixar Ela não sabe o favor, vem poder me queixar E ela não sabe o favor, vem poder me queixar E ela não sabe o favor, vem poder me queixar E ela não sabe o favor, vem poder me queixar E ela não sabe o favor, vem poder me queixar E ela não sabe o favor, vem poder me deixar E ela não sabe o favor, vem poder me deixar Eu saia com um companheiro, ia cantar lá na prática E ela bebendo cachaça com outro cachaqueiro Gastava todo o dinheiro, me deixava avisado Mas sabe o que eu tinha guardado e o que eu tinha lá E ela não sabe o favor, não sei você me deixar E ela não sabe o favor, não sei você me deixar Pois agora é diferente, vou mudar pra paturinha Sua prática e a minha todo mundo vai gostar Sua prática e a minha, eu sei que o povo gostou E a vida é feita o favor, não tinha de me largar E a lembrança de vovô, a que vovô me demitiu Se você deixe de tolice, deixe o carro de pra lá Eu acho uma maluquice que a mulher quando festa Todo homem me deserce, ninguém quer nada do ar Pois eu gosto de cereça, pois eu gosto de baial E eu gosto é do sanjão, quando eu venho pra dançar Pois eu gosto é de sanjão e de uma viola finada E de cantar em bolada, sem nem desmatizar Eu gosto é da baianada, diz eu gosto do barfilho E o capa, quando é o ouvido, o ouvido, o que manda Eu gosto de ser e aplaudiu, a minha cassia feia Gosto de veia, pastelha, bater palmas e plantar Eu sou o sanjão da minha ideia, meu amigo também gosta Porro que não tem carroça, não presta pra atrapalhar Eu gosto de ir para a roça, para ver o meu roçado Eu gosto de cantar vidrado, pra todo mundo olhar Eu sou maneiro, sou pesado, sou pesado, sou maneiro Nem capiço, nem carneiro, nem bode para a terra Eu sou gato, eu sou ligeiro, eu sou ligeiro Eu sou valido, eu sou a força, sou lindo, sou tudo lindo, fechado Sou um lado, eu sou a frente, eu sou a frente, sou um lado Não sou coice, nem machado, nem médio, nem recolhado Eu sou o greito, sou o dado, sou o dado, sou o peito Sou o porta, sou o peito, sou o peito, sou o peito Sou a vinha, sou o peito, sou o peito, sou malinha Não sou peixe, nem salinha, nenhuma coisa, nem vado Eu sou a vinha, sou a vinha, sou o laço Sou o mapeiro, sou pesado, sou da nossa carteira Sou dinheiro, libertado, libertado Sou dinheiro, nem pesado, nem maneiro E não há guia, não é pesado Eu sou valente, eu sou ligeiro, eu sou valente Sou cartador de revista, pra tudo inteiro Sou a boca, sou o dente, sou a boca Não sou cabelo, nem coque, nem feite, me pentear Eu sou a boca, sou a louca, sou a louca Sou o outro, sou o patador de rouca Sou o mapeiro, sou o boca, sou o povo, sou o mape Nem na fila, nem atrás, eu me livre, da fila Eu sou o peito, sou o mape, sou o mape Sou o net, sou o ator, de frio Sou a rima, não usa a cena, não acende a poesia Nem por baixo, nem vazia, nem traga, me sacraga Sou a tarde, sou o dia, sou o dia, sou a tia Sou o jovem, a marinha, sou favado, não vou delas, pra gentear Sou coragem, sou a tia, sou o coragem Não sou paga, nem imagem, nem sangue, me carrega Sou carro, sou a tia, sou o bacalho Sou o mar, sou o pigado, sou o pigado, sou o mar Sou a areia, sou o bar, sou o bar, sou a areia Não sou preso, nem cadeia, nem duíça, nem grana Sou o mar, sou a feia, sou o bar Sou o passado, eu sou escarro da cultura, meu amor Sou o caminho, sou o passo, sou o passo, sou o caminho Não sou o colher, sou o espinho, não há dia, eu sou o tira Sou o amor, sou o carinho, sou o carinho, sou o amor E a fada, me canta, me dá, me dá, me dá Sou o mandame, sou o mandor, sou o mandor E sou o mandame, nesse atrás de Miami, você bota na linda Sou o sacio, sou o idão, sou o pai, sou o rio, sou o mar Sou o lado, sou o rio, sou o rio, sou o lato Nem madeira, nem pesado, não adianta me levar Eu sou o pequeno, eu sou o mar, sou o padre, sou o pequeno Sou a dose de veneno, me canta doce, manda Eu sou preto, sou o mar, sou o mar, sou o empresto Não sou bojo, ninguém graveta, não adianta a arrastar Sou o outro pato, sou o espinho, sou o espinho, sou o outro rato Eu sou o pal, sou o gato, sou o carto de ar Não sou rima, não sou rato, não sou rato, não sou rato Nem de baixo, nem de cima, não é me dá, me dá Sou um crio, sou a fima, sou a fima, sou o afim, a fima E eu cantar com minha vida pra você vir aqui Pois venha que eu estimo, estimo que você venha Dê o cacão e a senha que eu sou doido pra errar Eita, pessoal! Amigo da Embolada! Galdino e Palim, Palim de Galdino! É isso aí, meu amigo! Amigo da Embolada! E até a próxima!